Música Música Foz de esta felicisma festa com glória Música Acendeu na noite o que a gente cera Acorado pela nossa emperagem Acorado pela terceira em cima De guarda no fim pra sonhar O que existe é pela mágica luna Conta a saúde e dos ponderados Solereia que é santa patroa O que nesse é louco é sua cita Se a bonita é que bala Norte e sul Se a bonita é que bala Oeste Música Fala dentro da festa São a bonita é que é a variade Quando o nosso solvado Suelho E o de color e amor E o de generar e a cor E mora feliz com o amigo Su e giú Lá lá lálá la A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém.